Olá, gente membresina. Olá, gente peregrina. Minuto bíblico. Ainda há voltas com Churac, o comentário dele de Gênesis. Gênesis 2.3 não é para amador. Vejam a tradução que Churac propõe para Gênesis 2.18. Não é bom para o terroso estar sozinho. Farei para ele uma auxiliar contra ele. De fato, esta palavra é complicada, porque em nota ele diz assim, raiz nagad, estar próximo ou oposto. É verdade, esta palavra é ambígua, ela tanto pode ser utilizada para descrever uma ajuda contra uma oposição. É porque significa estar diante. E você pode estar diante para ratificar ou para retificar. Você pode ser o defensor público ou o promotor de justiça. Eu mesmo fiquei tentado, quando fiz a minha playlist, de traduzir contra ele. Mas eu não fiz por conta da economia, da narrativa. É como se Yavé tivesse planejado dar para Adão uma mulher que acabaria com a vida dele. Não sei. E, de qualquer forma, quando ele recebe a mulher de Adão, ele diz assim, esta aqui, esta vez, é osso de meus ossos, carne de minha carne. E esta será chamada mulher, sim, do homem, esta que foi tirada. Por isso, o homem abandona seu pai e sua mãe, ele se une à sua mulher e eles são uma só carne. Não faz sentido a pretensão da divindade ter sido que a mulher fosse uma auxiliar contra o homem e o homem a tomasse desta forma tão idílica. Essa, sim. A não ser que, na narrativa, o Adão esteja sendo feito de tolo a todo instante. Mas não me convenceu. Eu ainda acho que é uma tentativa de diminuir a mulher, mas de colocar ela como auxiliar, contribuinte, colaboradora. E, no final da narrativa, saco de pancada. Mas não contra o homem. Mas não sei. Apenas não acompanho Churac, mas não posso ser radical na minha crítica à tradição, a tradução dele. Eventualmente, ele pode estar certo, mas não me convenceu. Exegese é assim. Nós fazemos a nossa e depois nós olhamos como os colegas fazem as deles. Às vezes, discordamos de pronto. Às vezes, ficamos olhando e nos sentimos inseguros. Gênesis 2.18 me deixa inseguro. Já se inscreveu? Já clicou no like? Já compartilhou? Já comentou? Já clicou no sininho? Todas as notificações? E, se for o caso, torne-se membro do seletíssimo membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.